Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui fazer um vídeo muito legal, muito especial, que é a tag 50 em 5, ou seja, 50 perguntas em 5 minutos. Então eu tenho 5 minutos pra conseguir responder 50 perguntas. Não sei se eu vou conseguir, né, porque eu falo muito, mas eu vou colocar um cronômetro que eu quero exatamente, pelo menos, no máximo, 5 minutos pra responder essas perguntas. São perguntas totalmente variadas e você pode encontrar ela no Google, as perguntas. Então é isso, vamos lá. Vou colocar o cronômetro aqui. O que você mais odeia em você? O que eu mais odeio em mim, tipo, na personalidade ou na aparência? Se for na aparência, eu não gosto de minhas orelhas. E eu mais odeio em mim, na minha personalidade, é que às vezes eu sou muito possessiva, sabe? Eu tenho muita possessividade com uma coisa só. Peso. Eu tenho 42, 43 quilos. Se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo, onde iria e por quê? Eu iria pra Disney porque é um dos meus sonhos, sabe? Pra Disney, conhecer lá, conhecer os Estados Unidos. E eu iria lá. A última coisa que te fez chorar? A última coisa que me fez chorar, acho que foi... Acho não, foi eu brigando com a Raiane até estar aqui na minha cara, ó. Eu chorei. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Eu acho que eu não mudaria nada, porque tá bom, assim, do jeito que tá. E eu acho que a gente tem que viver o presente e não ficar pensando no passado. Eu não vou morrer sem... Sem viajar pra todos os lugares que eu tenha vontade. Quanto tempo você leva pra ficar pronto pra sair? Ah, umas duas horas. Tomar banho, secar o cabelo, passar maquiagem, escolher a roupa, umas duas, três horas. Último lugar que você estava? Na escola. Comida favorita? Comida japonesa. Comida que você não come de jeito nenhum? De jeito nenhum, tipo... Oh, eu não sei. Na verdade, assim, que... Que bem aquele negócio, não sei. Música do momento? Let me love you. Vivo perdendo? Caneta. Caneta, chave, sempre. Uma frase? Não deixe pra depois o que você pode fazer agora. Último jogo que você foi? Não faço ideia, juro, não lembro. Última mensagem no WhatsApp? É... Foi da Fernanda falando... Obrigada. Última vez que você se estressou? Hoje. Estresse todo dia. Tira uma selfie, mostra pra câmera. Não dá, não dá. Tô pelo computador, meu telefone tá gravando. Uma música com a palavra amor? Amor, eu gosto tanto de sentir o teu sabor. O que é feio, mas você acha bonito? Sei lá, juro, não faço bem. Mostra a última foto do seu Instagram? Agora... Gente, não dá até. Tô pelo computador. Uma frase que sua mãe sempre fala. Uma frase, né? Vem comer ou... Nossa, hein? Tô quarto é uma bagunça. Eu estou confusa. Eu sou linda. Eu sou... Modesta, né? Aquelas. Eu quero uma praia, porque tá muito calor. Ser amigo é... Falar o que ele precisa ouvir, não o que ele queira ouvir. Quando você morrer... Eu vou estar morta, ué. Um livro. Querido geratário. Um filme. Ai, meninas malvadas. Uma meta é cumprir de qualquer jeito esse ano. Ah, esse ano? 500 mil inscritos. Talvez a gente pode abater. Talvez a gente pode chamar todo mundo pra se inscrever no meu canal. Pode sim. Queria ser uma formiga para... Para entrar em um formigueiro. Sempre tive essa curiosidade. Calça ou vestido? Vestido. O que te faz feliz na TPM? Comida. Seja feliz ou... Ou não. Queria ser... Milionária. Que elas, né? Que elas são um pouquinho de capricorniana na pele. Queria ter... Muito dinheiro. Mentira. Se eu fosse homem, eu não seria mulher. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. Selena. Cerveja é horrível. Na noite passada, eu dormi bastante. Poderia ficar horas num parque de diversão. Uma careta. Seu lema. Vamos fazer o quê, né? Não é bem o meu lema, mas eu não sei. Eu sempre falo, ah, vamos fazer o quê, né? Morre de medo de baleia. Daria tudo pra... Para ver já. Seu maior defeito, que é uma grande qualidade. Não me importo com o que as pessoas falem de mim, sabe? Eu não me importo com o que as pessoas falam de mim. Então, ao mesmo tempo que é um defeito, tipo, às vezes eu tô errada e aí eu não me importo. Ou às vezes eu tô, tipo, não tem mesmo o que ligar. Então, realmente. Sua maior qualidade, que é um defeito? Ah, sei lá. Uma blogueira que você admira e três qualidades dela. A Tassi. E três qualidades dela. Acho que ela é muito animada. Sempre foi, tipo, muito animada. Nunca tá triste, assim, pra nada. Ou pelo menos nunca demonstra. Dedicada e carinhosa. Que horas são? 5 e 29. Cinco palavras com a letra V. Ventilador, viagem, valsa, vênis, vilma. Não sei por quê, né? Indique cinco pessoas para essa tag. Eu indico cinco pessoas para essa tag. Eu indico... Não sei, gente. Eu indico a Beleza Tim. Eu indico a Fernanda Caleiros. Eu indico a Zabeta. Eu indico a Julia Pontes. E eu indico, por fim, a Marcele Garcia, que é minha amiga. Se você não conhece o canal dela. O canal de todo mundo que eu indiquei tá aqui na descrição. Vão no canal das pessoas avisar que eu indiquei essa tag. E é isso. Um beijão pra todos vocês. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo. Comentar aqui embaixo. Compartilhar pra todo mundo. E das pessoas que eu indiquei, pra falar que eu indiquei, né? Pra nós fazerem o vídeo. E é isso. Um grande beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau.